Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos Deluca Olá amigos da Rádio Web Fraternidade Sou José Carlos Deluca e estamos outra vez juntos nessa emissora do bem conversando fraternalmente dialogando para que possamos encontrar caminhos de uma vida melhor hoje vamos refletir a partir de uma mensagem do Espírito Emanuel escrita, psicografada por Chico Xavier que se intitula Vontade de Deus Vontade de Deus muitas vezes nós nos perguntamos, né? diante dos nossos sofrimentos será que essa é a vontade de Deus? é a vontade de Deus que eu fique doente que eu fique na miséria que eu passe por tantos problemas será que eu estou sendo castigado será que eu estou sendo punido por erros de vidas passadas será que é isso que Deus quer para mim? as minhas lágrimas e o meu sofrimento? para responder essas perguntas a espiritualidade nos diz aqui através de Emanuel que a vontade de Deus não é esta que a divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença trabalho e não o ócio cultura e não ignorância conciliação e não discórdia paz e não desequilíbrio tolerância e não intransigência alegria e não tristeza Deus traz esperança e não desânimo perdão e não ressentimento êxito e não fracasso prudência e não temeridade coragem e não fraqueza fé e não medo destrutivo disciplina e não desordem progresso e não atraso amor e não indiferença vida e não morte por isso prossegue Emanuel dizendo uma coisa muito importante para nós preste atenção ele está falando comigo está falando com você se dificuldades sofrimentos desacertos e atribulações nos agridem a estrada são eles criações nossas repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado que precisamos desfazer ou vencer a fim de nos ajustarmos a vontade de Deus que nos deseja unicamente o bem a felicidade e a elevação então prestemos atenção nisso Deus nos deseja unicamente o bem a felicidade e a elevação então creio que isto responde as nossas inquietações as nossas perguntas muitas vezes descabidas a respeito da origem da origem dos nossos sofrimentos Deus deseja todo o nosso bem Deus deseja todo o nosso progresso Deus deseja a nossa paz elevação vitória saúde agora se não estamos experimentando isso diz Emanuel é porque esses desacertos dificuldades são criações nossas são repercussões são reflexos dos nossos próprios atos de agora ou do passado bom então o que é que eu vou me fazer então diante disto diante dessa revelação de que o mal que está hoje em mim é repercussão de mim mesmo do que eu fiz do que eu pensei do que eu criei do que eu acreditei vou me afundar em culpas vou ficar jogado no sofá vou ficar chorando lamentando não não é isto a terapêutica espiritual que chega para nós hoje através do espiritismo é a terapêutica da superação é a terapêutica da reformulação interior não da culpa porque a culpa nos deixa do mesmo jeito a culpa nos deixa no imobilismo a culpa faz com que a gente continue agindo equivocadamente quem fica se culpando não quer se libertar não quer sair dos seus erros quer continuar afundado neles Deus traz a terapia da superação da transcendência do crescimento da evolução porque o erro faz parte da nossa experiência o que nós não podemos é permanecer no erro por isso que a orientação espiritual aqui está dizendo para nós que nós precisamos desfazer e vencer essas tendências que no passado foram as responsáveis pelo sofrimento de hoje e essa superação esse vencer esse desfazer são escolhas que nós podemos fazer hoje pelo bem de hoje nós anulamos o mal de ontem então que bem que você pode fazer a si mesmo hoje primeiro bem que você pode fazer é se auto perdoar por aquilo que você cometeu de equívoco mas é também com auto perdão desejo de renovação sou nova criatura eu tenho uma capacidade de me reconstruir todos os dias eu vou trocando assim como os animais trocam de pele as cobras trocam de pele para poder crescer eu também abandono minha pele antiga eu abandono os meus comportamentos nocivos eu vou querer o bem para mim eu vou querer o que me faz bem para mim sem que isso implique fazer mal para os outros ao contrário quanto mais bem eu fizer para mim quanto mais amor eu estiver quanto mais paz eu tiver dentro de mim mas isso eu vou irradiar para fora então é a coragem de mudar ao invés de permanecermos no cipoal de lágrimas lamentações queixas que só nos afundam rebaixo a nossa autoestima como se a gente não se amando pudesse ter força para se levantar para recriar a própria vida não a gente precisa de muita força interior para levantar do chão para enfrentar os desafios que estão aí os desafios do relacionamento como é que eu posso ser uma pessoa melhor para os outros como é que eu posso ser uma pessoa mais generosa como é que eu posso ser mais camarada mais amigo mais fraterno como é que eu posso ser um ponto de união lá no meu lar como é que eu posso ser uma pessoa agradável uma pessoa de bom humor como é que eu posso facilitar um pouco a vida dos outros ser amigo ser companheiro e tudo isso eu vou somando atitudes boas eu vou entrando na sintonia do bem da vibração do bem da corrente do bem e é óbvio que quando isso acontece eu fico bem porque eu estou envolto numa outra energia eu já mudei eu estou numa outra vibração como dizem os jovens eu estou numa outra vibe então é isto esta é a superação é mudar a si não é esperar que o mundo lá fora mude para que eu mude não é eu mudar o meu mundo interior devagarzinho um pouco por dia mas todos os dias eu vou plantando eu vou jogando uma sementinha nova eu vou acreditando em mim porque Deus continua acreditando apesar de todos os meus erros Deus aposta em você Deus investe em você e é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora porque Deus acredita e está de mãos estendidas para você se levantar superar e criar vida nova a partir de agora um beijo no coração você acompanhou na web rádio fraternidade o programa conversa amiga apresentação José Carlos de Luca Música Música Legenda Adriana Zanotto